Sabrina, esse carro é fruto, conquista de unções que você vem realizando dentro do corredor de carros há muito tempo? É sim, pastora. Esse e os anteriores são frutos de campanhas de muita oração e que Deus tem me honrado e eu tenho alcançado. Minha vida tem sido progressiva, conquistas progressivas, mas pela mão de Deus. Eu sei que ano após ano você sempre divide conosco as conquistas, a ascensão profissional e no último testemunho que você nos deu, eu me lembro que você disse que você era literalmente uma improvável e Deus tem feito coisas lindas, não tem, Sabrina? Tem sim, eu fui promovida no início da pandemia, Deus me colocou num lugar de honra e que vem me abençoando, vem me capacitando para isso a cada dia. E você acredita que essas promoções, esse crescimento é fruto do que você recebe e coloca em prática dentro do Ministério do Nossa de Vida, Sabrina? Com toda certeza. A gente recebe as direções, mas se nós não colocarmos em prática, a gente não entender que Deus tem a bênção para nós, mas nós temos que estar na posição. A obediência é essencial para que a gente alcance essas vitórias. Então ano após ano, corredor de carros, pega o azeite, sai para ungir aquilo que representa a sua conquista e Deus tem dado a vitória. Tem sim, e aí já vieram carros, já veio a casa, já veio muitas coisas que Deus tem abençoado. Feliz e abençoado. Muito, graças a Deus.